Olá gente linda! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Comigo está tudo bem! Então gente, hoje eu vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço o meu shampoo, né? Bem, há vários tipos de cabelo, cabelo oleoso, cabelo com caspa, cabelos normais, cabelos secos Esse que eu faço, gente, é para cabelos normais, por quê? Porque o meu cabelo ele é normal, eu não tenho problemas com o meu cabelo Tipo assim, ele já foi seco, né? E também já foi oleoso, mas hoje em dia ele é bem normal mesmo Então assim, a minha base orgânica para sabonete, shampoo, como eu falei para vocês que iriam estar fazendo aqui Meus sabonetes e meus shampoos, então a partir da base glicerinada que está aqui no canal Vou deixar linkado no final desse vídeo Você vai poder fazer sabonete, fazer shampoo, fazer sabão, detergente, fazer tudo o que você precisar Sabão para roupa, tudo, para tudo, né? Tudo ela serve Então assim, dependendo do tempo de cura, como eu sempre digo E também a quantidade de soda e manipulação que você faz na sua base E essa base aqui, ela é maravilhosa Essa base nós fizemos com óleo de girassol Ela é muito boa mesmo, com pouquíssima quantidade de soda E ela já tem mais de 30 dias Então está no momento de eu preparar o meu shampoo orgânico Então, como é que eu faço o meu shampoo orgânico? Na verdade, esse aqui, gente, não é um totalmente orgânico Porque com orgânico não leva nada de química Então eu uso assim, ó, um shampoo Eu encontrei esse no mercado Como eu sempre compro, não vou pela marca de shampoo não, tá pessoal? Eu vou assim, eu sempre gosto de comprar um shampoo neutro E que ele não contenha sal Esse aqui eu comprei bem baratinho Ele foi na faixa, acho que 4 reais, se não me engano E assim, a composição dele aqui eu li também muito boa, tá? Sem cloreto de sódio, bem aqui Então foi muito bom, gostei da composição dele E comprei E ele era um dos mais baratinhos Mas ele é neutro, não tem sal Então, é... O cabelo pode ser tingido, está pintado e tudo Então o neutro sem sal, ele fica ótimo Então, o que acontece Eu vou preparar aqui Praticamente um litro e meio de shampoo Com apenas um vidrinho desse Esse aqui é 400ml Às vezes eu pego de 350ml Mas eu faço a mesma mistura que eu vou fazer aqui pra vocês Mostrar pra vocês, tá bom? Então, eu vou colocar aqui nessa bacia Um litro, tá? Deixa eu destampar aqui Ó, eu vou colocar um litro da minha base glicerinada Gente, eu vou deixar no final do vídeo aí pra vocês, tá? Linkado lá Quando acabar aqui o vídeo, vocês irem lá nessa base Pra quem não fez Então, eu vou usar um litro aqui, olha lá Tirei um litro aqui Como vocês podem ver Então, aqui nesse litro Eu já vou colocar esse vidrinho todo De 400ml aqui dentro Eu tiro logo a tampa toda Olha só, gente O shampoo neutro, normalmente, ele é transparente Olha aí Tá? E assim É colher Ó Ele é totalmente transparente, né? Então, quando ele é neutro Dá pra você colocar o cheirinho que você quiser Tá? E assim, a agressividade no teu cabelo No couro cabeludo Fica praticamente Diminui Até 50% a menos, né, gente? Depois que eu misturei tudo Deixa eu baixar um pouco mais a câmera pra vocês O venho com vinagre de maçã Gente, vinagre de maçã Sempre tem em casa Ele é bom pra tudo Pra pele, pro cabelo Então, eu sempre gosto de usar ele Muito nas minhas receitinhas Principalmente no meu shampoo caseiro Tá? Vou colocar duas colheres apenas Ele é maravilhoso Pra limpar o cabelo Pra hidratar o cabelo É tudo de bom, gente É tudo de bom Ó, essa base Do jeito que está aqui Espuma muito Limpa muito Tá? Quem é alérgico, gente Pode usar até só a base Glicerinada Sem usar nada disso aqui Tem pessoas que não podem usar shampoo de mercado Que é alérgica Então, assim É muito bom usar Entendeu? Só a base Se quiser colocar uma babosa Algo bem natural Vou fazer outras Outros shampoos orgânicos aqui Tá? Então, aqui, ó Misturou Agora Eu venho Com uma mega hidratação Que eu gosto muito Que é o meu óleo de rícino Que é maravilhoso, gente Para os cabelos Hidrata e ajuda a crescer Fortalecer as fibras do cabelo, né? Então, eu vou colocar aqui Apenas algumas gotinhas Para que não perca espuma E nem fique oleoso o meu shampoo Meia colherinha aqui de sopa Olha lá É bem pouquinho mesmo, tá? Então, misturar bem Só que eu sempre gosto De dar um cheirinho Porque aqui Como o meu shampoo ali Ele é neutro Não tem cor E não tem cheiro Então, eu venho E coloco uma essência Isso é opcional Como eu sempre falo Para vocês, tá? Então, eu estou usando aqui A maçã verde Essência de maçã verde Então, eu vou colocar aqui agora, tá? Eu gosto de colocar bastante Umas dez gotinhas Mais ou menos Para ficar bem o cheiro De maçã verde Seis, sete, oito Ai, até foi demais Então, umas dez, doze gotinhas aí Ai, o cheiro é excelente Maravilhoso Agora, se quiser Dar uma corzinha Que não é necessário Né? Para quem gosta assim Pode deixar assim mesmo O seu shampoo Né? Com essa cor transparente Não há necessidade Se não quiser dar cor Né? Fica lindo no vidro Transparente Tá totalmente glicerinado Tá? Transparente Olha só Mas eu quero dar uma corzinha Eu não gosto de usar No meu shampoo para o cabelo Nenhuma química Assim, tipo Num sentido Não gosto de usar Nenhum corante químico Para o meu cabelo Então, o que é que eu faço? Eu dou a minha corzinha Né? Que eu já coloquei no canal Para vocês Que ela é totalmente natural Né? Então, agora eu venho Com o meu corante natural E eu vou dar uma corzinha Aqui para o meu shampoo Tá? Vai dar uma corzinha escurinha É que a beterraba É maravilhosa para os cabelos Né? Então, gente Está totalmente pronto Aqui O meu shampoo Um litro e meio De shampoo Aproximadamente Agora eu vou engarrafar Colocar nos vidrinhos E já mostro para você Quanto que deu aqui De garrafinha Tá bom? Gente Detalhe Se você não quiser Usar um shampoo De mercado Você pode usar Sua base E os produtos Que apresentei aí Ok? Então, pessoal Já está aqui Tudo engarrafadinho Tá? Me rendeu aqui Quatro vidrinhos desse Fora esse aqui Que já veio com shampoo Cada garrafinha dessa aqui Esse aqui é aquele vidrinho Do seda Que eu sempre uso Mas eu usava muito Né? Então eu guardei Durante um bom tempo Toda vez que eu usava Eu guardava E eu sempre tenho eles aqui Guardadinho Então eu tenho Vários desse guardado Então eu usei aqui Três para colocar Ele tem aproximadamente Acho que Trezentos e cinquenta Sessenta e sessenta ml Cada uma dessa Então me rendeu Três E mais esse aqui Quatro garrafinhas Olha só Me rendeu aqui Aproximadamente Um litro e meio De shampoo Que deria para usar O resto do ano E talvez até para o ano Que vem, né? Só que é assim Eu lavo com esse Shampoo, gente Eu lavo meu cabelo No inverno Uma vez por semana Tá? E quando é no verão Eu já lavo duas vezes Por semana E logo após lavar Eu sempre faço Uma hidratação caseira Um condicionador caseiro Assim, orgânico Natural, né? Eu já tenho deles Aqui no canal Vocês podem encontrar Deixa linkado aí No final do vídeo Para vocês Também um condicionador Natural Tá bom? Então um grande beijão No coração de vocês Eu espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Desse nosso shampoo Maravilhoso, tá? Gente Olha só Ele fica igualzinho Do mercado Tá? Muito bom mesmo Então Fique com Deus Beijão no coração De todos E até o próximo vídeo Tchau